É tão estranho te ver, é tão difícil te encontrar Mas é que a gente olha junto e o mundo vira devagar É que eu não soube esquecer, você não soube me amar Vem cá e fala baixinho, que a noite vai ser longa Você acaba comigo, fode o juízo e eu já nem sei Eu já nem sei onde eu vim parar Você é quem bagunçou tudo e eu deixei Não tem como evitar, eu cheguei pra ficar Você é bem do jeitinho que eu gostei Não tem como evitar, eu cheguei pra ficar É tão estranho te ver, é tão difícil te encontrar Mas é que a gente olha junto e o mundo vira devagar É que eu não soube esquecer, você não soube me amar Vem cá e fala baixinho, que a noite vai ser longa Você acaba comigo, fode o juízo e eu já nem sei Eu já nem sei onde eu vim parar Você é quem bagunçou tudo e eu deixei Não tem como evitar, eu cheguei pra ficar Você é bem do jeitinho que eu gostei Não tem como evitar, eu cheguei pra ficar Você é quem bagunçou tudo e eu deixei Não tem como evitar, eu cheguei pra ficar Você é bem do jeitinho que eu gostei É tão difícil te encontrar É tão difícil te encontrar